Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Porto Alegre teve uma manhã de trânsito complicado na área central por causa de um protesto dos rodoviários que trabalham na região metropolitana. O ato público percorreu várias ruas da capital e terminou no Palácio Piratini. Os manifestantes reivindicam mais segurança no transporte coletivo. Na sede do governo, os rodoviários se reuniram com o secretário adjunto da Segurança Pública. A mobilização dos rodoviários não impactou a chegada dos ônibus da região metropolitana a Porto Alegre até às 8 da manhã. Depois, a concentração de manifestantes perto do viaduto da Conceição e a operação padrão com os ônibus andando com velocidade reduzida congestionou várias vias da capital. Na João Pessoa, o sinal abria e os carros mal se moviam. Centenas de pessoas desistiram de pegar o ônibus para fazer o trajeto a pé. Fazer o que é super esperar dentro do ônibus para chegar às 9 horas. Está um caos, o lado de lá não anda. A gente pega às 8 da manhã e tem tantos horários livres, finais de semana, depois horário comercial para fazer movimento, mobilização. O horário que o pessoal tem médico, o pessoal tem que trabalhar. Caminhar a pé até o centro para poder chegar no serviço ainda atrasado, fica difícil. No terminal Parobé, somente os seletivos e ônibus executivos com trajeto pela Friway chegavam normalmente. O seu Luiz foi cedinho, mas deu azar. Não conseguiu pegar a linha que precisava para chegar à Cachoeirinha antes da paralisação. O primeiro ônibus que era para ter ido para a Praça da Matriz já estragou, né? Então daí ficou mais ruim ainda. E ele está dizendo que está trancada as ruas aí, né? Tem o que aí, tem protesto, o que? Então está terrível, né? Os rodoviários carregavam caixões simbolizando as vítimas da violência. O manifesto por mais segurança seguiu pelo centro da capital. O levantamento dos sindicatos soma 33 ataques de criminosos a ônibus só na última semana e mais de 600 de janeiro a agosto. Em Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Glorinhas, Nova Santa Rita, Gravataí e Canoas. A gente está vendo que esse índice cresce muito por falta da impunidade, o prende e solta. Tem indivíduos que já foram presos 18 meses. Sai primeiro que é abrigada da delegacia. Comandante do 9º Batalhão, que acompanhou o deslocamento, ressaltou ações em curso para a segurança rodoviária. Na área central, por exemplo, que é a área do 9º Batalhão, nós fazemos diariamente operações na Farrapos e na João Pessoa. E isso já fez com que reduzisse esses percentuais de violência nesses locais. A marcha pela segurança foi até o Palácio Piratini. As lideranças sindicais foram recebidas pelo secretário adjunto da Segurança Pública, Jorge Soares, e pelo presidente em exercício da Metroplan, Marcos Barcelos. Eles entregaram uma carta aberta, cobrando ações efetivas para inibir a violência. Pediram punição mais severa para os assaltantes, rondas de viaturas em locais de conflito e a criação de uma delegacia específica para a região metropolitana, a exemplo de iniciativa de Porto Alegre. O secretário adjunto agendou uma reunião com o secretário César Schirmer na próxima semana e ressaltou ações em andamento. Agora pela parte da manhã, o chefe de polícia já me passou que existe uma força de tarefa para esses assaltos aos ônibus de turista, designando delegado e equipe. E aqui, para Porto Alegre, nós vamos agora, junto ao comando da Brigada Militar e junto ao comando da Polícia Civil, ver as ações melhores que nós podemos desencadear pelas reivindicações dos manifestantes agora pela parte da manhã. Bloqueios no trânsito. Trabalhos de manutenção da BR-116 em Canoas e São Leopoldo vão causar a interrupção de uma das pistas até às 4 horas da tarde. A recomendação é para que os motoristas usem, se possível, a BR-448. Na freeway, a obra de alargamento das pistas do viaduto sobre a Avenida Assis Brasil vão causar bloqueio no domingo na rodovia e na via urbana. Os trabalhos devem ocorrer das 6 da manhã às 6 da tarde. Em Porto Alegre, sexta-feira de tempo firme. Faz mínima de 12 e máxima de 24 graus. No Vale dos Sinos, tarde ensolarada. Em Novo Hamburgo, máxima de 25 graus. No litoral norte, céu claro com poucas nuvens. Em Tramandaí, máxima de 19 graus. A segunda etapa da Operação Jussara combate o comércio ilegal de Palmito em quatro cidades do Rio Grande do Sul. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público realizou na manhã desta sexta-feira a segunda etapa da Operação Jussara. Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva, cinco mandados de medidas alternativas à prisão e sete de busca nas cidades de Vale do Sol, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo e Canoas. Os investigados são suspeitos de extraírem e venderem o palmito da espécie Jussara, protegida por lei. Além do crime ambiental, existem riscos à saúde para o consumidor, já que o palmito, se preparado sem condições básicas de higiene, pode causar a doença conhecida como botulismo. A falta de planejamento para gastar o dinheiro só dentro do que permite o orçamento leva muitos consumidores à inadimplência. Conforme o Serviço de Proteção ao Crédito, a taxa atualmente está em preocupantes 71%. A TV Univates, nossa parceira no Vale do Taquari, mostra como tem gente se virando para pagar as contas no fim do mês. E também as medidas que os lojistas estão adotando para facilitar os pagamentos. Nessa loja, a falta de pagamentos tem sido frequente. Para contornar a situação, outras formas de pagar são sugeridas. Olha, a gente daí no crediário, né, a gente conversa, que não tem como fazer, mas daí a gente tem a opção de cartões de crédito parcelados também. Então a gente trabalha com todos os cartões, então é uma possibilidade deles fazerem a compra no cartão. E não são só os donos de loja que sentem o aumento da inadimplência. Eu ainda estou pagando certo, mas na loja de trabalho tem bastante inadimplência. Algumas contas são prioridade na vida das pessoas, enquanto outras ficam de lado. Por exemplo, preferem pagar a conta de água, luz, do que a de telefone, por exemplo. Telefone consegue viver sem por um tempo, agora sem água e sem luz não dá, né. Conta de escola ou parcelas de compras, né. Então as pessoas acabam priorizando aquelas que representam um prejuízo maior para o seu bem-estar, digamos assim. Se você tem deixado de pagar as contas, existem formas de solucionar esse problema. Olha, quem já está no SPC tem que, em primeiro lugar, parar e olhar para a sua realidade financeira, né. Daqui a pouco buscar auxílio com familiares, né, buscar algum recurso para passar esse período de dificuldades financeiras, né. Até conseguir um novo emprego, alguma nova fonte de renda, né. Não dá para entrar em desespero. Na Serra Gaúcha, dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. A variação de temperatura será grande. Em Caxias do Sul, mínima de 7 e máxima de 22 graus. Em Passo Fundo, sol com algumas nuvens, máxima de 21 graus. Na região noroeste, tarde com pouca nebulosidade. Em Ijuí, mínima de 9 e máxima de 22 graus. Veja, daqui a pouco o Congresso de Dermatologia reúne mais de 3 mil especialistas. E em instantes, novas drogas tentam evitar os efeitos colaterais do tratamento de câncer. Na fronteira oeste, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Uruguaiana, faz mínima de 10 e máxima de 24 graus. Em São Borja, tempo firme. Máxima também de 24. Em Alegrete, sol com pouca nebulosidade. Máxima de 25 graus. O pior desempenho do Rio Grande do Sul na série histórica do IDEB, a avaliação da educação básica feita pelo Ministério da Educação, motivou uma reunião especial hoje pela manhã na Secretaria Estadual de Educação. O secretário chamou diretores de todas as áreas para analisar os números e estabelecer estratégias para reverter os baixos índices alcançados pelos estudantes gaúchos. Melhorias na infraestrutura das escolas, qualificação dos professores e possibilidades de mudanças nos currículos são as alternativas estudadas para melhorar a qualidade do ensino público. Estamos aqui iniciando a nossa campanha política para lutar e trazer de volta a condição de ensino das nossas escolas para as nossas crianças terem um futuro. Para que nossas crianças tenham a alimentação correta de cada dia como tiveram e não comendo sopinha de chuchu como estão comendo hoje. Queremos que o nosso povo tenha direito à saúde, mas a saúde através de médicos, hospitais, laboratórios e exames necessários. Não através de quatro paredes absolutamente para empolhar a dor e o sofrimento de cada um. Estamos de volta para cuidar das vilas e dos bairros aonde aqueles hoje não podem chegar mais. Por causa que o barro, o lodo, a valeta, a imundície, o melhor, acima de tudo o desprezo pelo ser humano está presente. O governasso está aí, o governasso tu conhece, o governasso já foi prefeito, o governasso está de novo e junto com vocês com certeza vai abraçar bem alto. Devolvam a nossa cidade. Cerca de 3 mil especialistas estão reunidos esta semana no principal congresso de dermatologia do país, que acontece aqui em Porto Alegre. Avanços para o diagnóstico e tratamento do câncer de pele e novidades para a proteção solar estão entre os temas em destaque. O superprotetor é o mascote da nova campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia sobre os cuidados com o sol. O lançamento, realizado durante o congresso da área, antecipou o dezembro laranja, que marca a luta contra o câncer de pele. As novas formas de tratamento e de prevenção da doença também foram discutidas em um simpósio sobre fotoproteção. É importante o uso do protetor solar, mas também é importante o uso de roupas que façam a fotoproteção adequada, o uso de comprimidos. Hoje nós temos comprimidos que ajudam numa fotoproteção, que é o que a gente chama de fotoprotetor oral, e que é a combinação dessas proteções, dessas formas diferentes de proteção, que dá ao paciente, que dá ao usuário, uma proteção maior contra o câncer de pele. O Rio Grande do Sul é o estado com a maior incidência de câncer maligno de pele do país. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2014 foram diagnosticados cerca de sete casos para cada 100 mil habitantes. A exposição excessiva ao sol é o principal motivo. Se depender da tecnologia, esse risco pode ser minimizado. Entre as novidades apresentadas no congresso, está esse adesivo, que quando colocado sobre a pele e conectado a um aplicativo de celular, indica o nível de exposição solar. Quando ela escaneia e você vê que está muito exposto à radiação V, ela te dá dicas de proteção solar, de qual fator de FPS você deve usar, e outras dicas de proteção, como vá para a sombra, ou coloque um chapéu, coisas desse tipo. Outras inovações em diagnóstico e tratamento, além de tendências em cosméticos, estão sendo apresentadas no evento. Novas tecnologias para tratamento de doenças, novas tecnologias para prevenção, e inclusive para tratar alguns aspectos estéticos, com aquelas técnicas que a gente chama de pouco invasivas ou não invasivas. Nesta sexta, um dos destaques da programação do congresso, serão conferências com a participação de pesquisadores internacionais na área de dermatologia. O combate ao câncer, por meio da radioterapia e da quimioterapia, está se tornando cada vez menos lesivo à saúde. Novas técnicas e novas drogas procuram evitar os efeitos colaterais. É o que você vê no quarto trecho do TV Repórter, que fala de sobreviventes ao câncer. Na quimioterapia, os medicamentos entram na corrente sanguínea, tendo como principal alvo o tumor. Dependendo da droga, ela vai agir de uma maneira, ela vai quebrar o DNA da célula, ela não vai permitir que a célula se alimente, ela vai fazer um bloqueio para que vasos sanguíneos não cheguem na célula tumoral. Mas ela não atinge só as células doentes. O tratamento sistêmico, ele é menos seletivo, ele vai matar as células do tumor, mas também, muitas vezes, vai matar também células boas. Aqui não dá nada. Vai dar a cabo de dois, três dias em casa. Aí é que vai dar. E como é que é? Ah, é de judiar. Não vou dizer que seja de matar, porque se fosse de matar, eu não estava aí. Muito bom. Muito. Assim, parece que arrebenta por dentro, assim. Lisiane mantém no celular a foto da outra. É uma brincadeira, claro, mas alguém desavisado pode não reconhecê-la na imagem de dois anos atrás, com 41 quilos a mais. A quimioterapia, ela destrói, destruiu as minhas mucosas internas, então eu tinha muita dificuldade de me alimentar. Difícil de engolir, e me dava, assim, um desconforto. Não era enjoo, era dor. O processo começou com a doença e culminou com uma reeducação alimentar depois da cura. Eu poderia ter seguido com uma relação muito ruim com a comida, como eu tive durante muitos anos da minha vida, e provavelmente daqui a um pouquinho eu teria um outro tumor, porque eu estaria ajudando a alimentar aquilo tudo. O câncer foi de mama, e o diagnóstico veio a partir da visita de rotina ao ginecologista. Se eu não tivesse feito o exame, os tumores que eu tinha, que eram dois de um centímetro e meio, teriam sido o quê, assim, talvez tumores de dois, dois e meio, vai saber. E aí o prognóstico é outro, o tratamento é outro. Foram seis meses de tratamento, seis meses praticamente afastada do trabalho e cheia de aflições sobre o futuro. A incerteza e a frustração da retomada depois, como é que vai ser? É praticamente recomeçar, e foi o que eu tive que fazer. Se a quimioterapia age de forma mais sistêmica em todo o corpo, a radioterapia é um tratamento localizado, mas ela sempre atinge mais do que as células doentes. Se eu pudesse pegar esse tumor e colocar aqui em cima da mesa, eu trataria todo o tumor, devolveria para o lugar e não ia acontecer nada. Só que a verdade é que o tumor está localizado numa sintopia de órgãos, que são mais sensíveis à radiação que o próprio tumor. Esta é a toxicidade do tratamento. Atingir células que não estão doentes traz os efeitos colaterais. No passado, órgãos vitais sadios ficavam totalmente expostos à radiação. Com o passar do tempo, a gente começou a fazer uma proteção através de blocos metálicos, ou de chumbo, ou de liga metálica, tentando contornar o maior diâmetro daquele tumor. Hoje, a máquina é robusta, imponente e a precisão é milimétrica. Os feixes de radiação são emitidos para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. Na hora, o paciente não vê e não sente nada. A radiação é cumulativa e as sessões são fracionadas em várias, para não receber tudo de uma vez só. Quantas sessões o senhor já fez e quantas ainda faltam? Faltam 10. 27 com 10, 37, né? E está passando bem durante o tratamento? Sim, está uma certeza, sim, né? Mas não é nada fora do normal, né? O Ministério da Integração Nacional liberou 890 mil reais para as cidades gaúchas atingidas pela chuva, entre 2014 e 2016. Os municípios contemplados são Alegrim, Sobradinho e Faxinal do Soturno. A verba deve ser usada para a recuperação de áreas públicas, casas e duas pontes. O prazo para a execução das obras é de um ano. Na região central, sexta-feira, com predomínio de sol. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 9 e 23 graus. Em Santa Maria, dia de sol com aumento de nuvens no decorrer da tarde. A máxima chega aos 24. Em Cachoeira do Sul, sol com poucas nuvens, mínima de 9 e máxima de 23 graus. Veja a seguir, prédio do Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, é tombado pelo patrimônio histórico. Em Cachoeira do Sul, as marcas moças ao Pai. Na região da campanha, tarde ensolarada. Em Bagé, faz mínima de 7 e máxima de 23 graus. Em Pelotas, sol com pouca nebulosidade, máxima de 22 graus. No litoral sul, dia de sol com algumas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia de 11 a 20 graus. Ele escreveu mais de 20 obras literárias, é o irmão mais velho de uma compositora chilena e no início da semana completou 102 anos de vida. O nome dessa figura, Nicanor Parra, que além de escritor, é o único sobrevivente da família que ficou conhecida por meio de sua irmã, Violeta Parra. E é sobre ele que quem vai falar é o apresentador do programa Cantus do Sul da Terra, lá da FM Cultura, Demetrio Xavier. Contigo, Demetrio. Durante meio século, a poesia foi o paraíso do bobo solene. Até que vim eu e me instalei na minha montanha russa. Subam, se quiserem. Claro que eu não respondo se descerem botando sangue pela boca e pelas ventas. Putz aqui. Começa meio agressiva a coisa, meio desafiadora, Talvez possa soar meio pretenciosa essa ideia de que a poesia era o paraíso do bobo até que apareci eu. Quem é esse cara? Quem é essa nossa dica, esse poeta americano, esse poeta do Sul da Terra? Eu posso dizer para vocês que para a gente é um prazer apresentar novos poetas, novos talentos. E esse novo talento, essa semana, cumpriu 102 anos. 102 anos. E eu estou fazendo mais do que uma brincadeira. Eu estou falando a verdade. Ele é novo. Ele sempre é novo. É impressionante como, até hoje, Nicanor Parra, esse irmão mais velho da Violeta Parra, agora, desde os últimos dias, o único dos nove irmãos que restou, porque o caçula morreu poucos dias antes do aniversário de Nicanor, Nicanor Parra é um antipoeta. Assim ele se definiu, assim ele marcou um movimento estético literário no Chile e com capacidade, com potência de influência na literatura de todo o nosso continente. E esse antipoeta não nos deixa de surpreender jamais. A nossa dica de hoje é conhecer a obra, a poesia, a antipoesia deste carinha de 102 anos de idade, que segue lúcido e escrevendo, e que faz advertências aos leitores. Como, por exemplo, quando ele diz assim, Segundo os doutores da lei, este livro não deveria publicar-se. A palavra arco-íris não aparece nele em nenhuma parte. Menos ainda a palavra dor, a palavra torquato. Cadeiras e mesas, sim, figuram a granel. Ataúdes, utilidades de escritório, o que me enche de orgulho, porque a meu modo de ver, o céu está caindo aos pedaços. Assim, surreal, maluco, novo. Nicanor Parra, chileno, 102 anos, é a nossa dica do sul da terra de hoje. Maravilha de dica. Obrigado, Demetrio. O Colégio Estadual Júlio de Castilhos existe desde o ano 1900, quando funcionava na João Pessoa, nas proximidades da Faculdade de Economia da Urgas. Mas é no atual prédio, inaugurado em 1958, no bairro Santana, que o Julinho, como é carinhosamente conhecido, está marcado na memória dos porto-alegrenses. Nas comemorações pelo centenário de nascimento de Demetrio Ribeiro, este mês, o arquiteto do prédio, o Colégio Júlio de Castilhos foi tombado como patrimônio histórico. No final da década de 1950, o arquiteto Demetrio Ribeiro ganhou o concurso do projeto do Colégio Júlio de Castilhos, uma das primeiras construções em estilo moderno na cidade e que agora foi tombada como patrimônio histórico. Um edifício de altíssima qualidade arquitetônica, de um período que é o período da arquitetura moderna, que para nós, aqui no Rio Grande do Sul, é quem sabe um dos primeiros edifícios tombados de arquitetura moderna que a gente tem. E o que a gente entende que é importante é, quem sabe, uma sensibilização da sociedade no sentido da importância de construir bons edifícios hoje, para que eles sejam daqui a uma década, duas, pela próxima geração, reconhecidos com essa qualidade. O arquiteto Ivan Mizoguchi estudou no Julinho. Depois foi aluno de Demetrio Ribeiro na URGS por um ano. Mais tarde voltaram a se encontrar e foram colegas de trabalho. Ele baseou esse projeto num projeto que existe na França, que se chama Ecole Karl Marx. Ele gostava muito daqueles terraços que estão próximos às salas de aula. Ele gostava muito. Por quê? Porque sempre assim, o local de encontro era o pátio, que é distante da sala de aula. Ele gostava muito é que os alunos saíssem das salas de aula e se encontrassem e se encontrassem com seus professores para conversar. O colégio teve alunos que mais tarde viriam a ser escritores, artistas e políticos famosos. Foco de resistência estudantil durante a ditadura militar, o Julinho virou tema de uma das mais conhecidas músicas de Nelson Coelho de Castro. E o espírito questionador e rebelde continua presente entre os alunos, que não poupam críticas à escola, mas carinhosamente reconhecem seus méritos. Ele não tem infraestrutura para nos atender. Para mim é maravilhoso estudar no Julinho. Eu gosto muito disso daqui. Aprendi bastante coisa com esses professores. A minha avó estudou aqui. Aquele tempo do Julinho, né? E o Canal Aberto volta na segunda-feira e se despede com uma nota triste. Faleceu esta manhã mais um ex-colega nosso aqui da TVE. Uruguaio de nascimento e gaúcho de coração, Edson Acre foi idealizador e produtor executivo do programa Galpão Nativo, no ar há mais de 20 anos. Artista plástico, Acre atuou fortemente nos mercados literário e publicitário, como ilustrador, no cinema foi cenógrafo, roteirista e ator, com destaque, entre outros, para as comédias gauchescas para Pedro, em 1969. E não aperta, aparício de 1970. Seu corpo está sendo velado, será velado às 6 da tarde, no Cementério São Miguel e Almas. Você fica agora com o plano de jogo. Outras informações vão seguir na edição às 7h15 da noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.